As iniciativas, as cobranças, as exigências das pessoas, tais como benefício de emergência, arrecadação e distribuição de cestas básicas, distribuição de máscaras, álcool gel, lives, fazendo tantos shows artistas, pedindo construção de hospital de emergência, vacinas sendo estudadas, analisadas por vários países como o Brasil e outras campanhas e mais e mais campanhas e iniciativas. Mas no momento, o mais importante, o remédio mais eficaz está muito próximo e acessível a mim como está acessível a você. Que é o isolamento. O isolamento é união a todos. O ficar em casa. O ficar em casa pensando não porque alguém está pedindo por exigência, mas por amor à sua vida. Para que esse número que cada vez mais está aumentando não é simplesmente uma frescura ou invenção dos governos. Nós estamos vendo os casos cada vez mais aumentarem. Por isso, a recomendação, o remédio, a sua vacina, a minha vacina, a nossa vacina, pensando em você, pensando em mim, pensando em sua família, que nós não sejamos mais um caso amanhã ou mais um óbito amanhã, fique em casa. Colabore com todos nós nessa luta pela vida. Colabore com todos nós nessa luta pela vida.